Música Então eu falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Das vezes pra gente jogar com a Spirit novamente, mano Com esse cabelão maravilhoso aqui, ó Música Bom, e hoje eu tô aqui então pra fazer um videozinho usando o melhor complemento de addons da Spirit Talvez seja o combo de addons dela mais eficiente pra você poder jogar contra um SWF, ok? Bom, vamos lá então pra esse combo de addons aqui Primeiramente eu vou falar da buildzinha, que é a minha build padrão de Spirit normalmente que eu uso Top 2 do Wiz, eu vou falar bem rápido pra vocês pra não demorar muito nessa intro Cada vez que eu engajo sobrevente, eu tenho minuto pra quebrar um girador E quebrando esse girador, o girador regride 25% instantaneamente do progresso total dele Tô levando aqui o Strider pra poder ouvir melhor os sobreventes dentro do phase Cada vez que o sobrevente está machucado, ele respira, ele geme 50% mais alto E cada vez que ele está full HP, ele respira 25% mais alto Tô levando aqui também o churrasco com o Chile Cada vez que eu ganho sobrevente, ganho bons bloat points no final da partida E também vejo quem está a mais de 40 metros de mim distribuído pelo mapa A não ser que essa pessoa esteja dentro de um armário E obviamente, uma intervenção corrompida pra dar um fôlegozinho logo no começo do jogo Pra não tomar 3 geradores aí, ou 2 geradores, dependendo da duração da Chase, ok? Bom, então é isso, o complemento de Addons, o combo de Addons aqui Que na minha opinião é o melhor combo mais eficiente pra Spirit seria O amuleto de Yakuyoki, que aumenta incrivelmente a duração da assombração dos Yamaoka E diminui ligeiramente a velocidade de movimento da assombração Ou seja, eu fico muito mais tempo, eu tenho muito mais face pra usar Porém, eu fico mais lenta, certo? Porém, isso é contornado com o Abaki Sujo Que aumenta consideravelmente a velocidade de movimento da assombração dos Yamaoka Ou seja, já que aquele outro addon, que é o Yakuyoki, ele me dá uma penalidade de perder um pouco de velocidade O Abaki Sujo vai cobrir isso, dando uma balanceada, certo? Uma velocidade a mais Então eu vou ter bastante duração e uma velocidade aceitável pra poder usar o phase aí Conseguir me locomover pelo mapa bacana, ok? Bom, então é isso, espero que vocês curtam a partidinha Não esquece de deixar o like, se possível comentário Um grande abraço pra vocês Tudo de melhor sempre Valeu, falou e eu fui Tamo junto Ok, eles botaram esse mapa Um mapa que eu não gosto muito, particularmente falando Não me agrada muito este mapa Eu ouvi gritos, tá ligado? Eu ouvi alguém caindo, assim, tipo, do segundo andar Ok Primeiro é Chase Se ele subir Ele subiu Sabia Aqui ele tá morto, só não tem o que ele fazer Dead Hard Boa Tem gente fazendo gem ali embaixo Eu sabia que ele ia voltar, tá ligado? O bom de tu jogar contra a cara que tem uma certa noção de jogo É que tu acaba pegando o padrão deles Boa, ela não tem arrancada Nice Deixa eu dar um pop aqui Opa Mais um grab roubado, tá ligado? Eu vou dar um hit nessa Nancy, cara Peraí Nossa, ela passou por mim, velho Nossa, ela passou por mim, velho Ok Duas down Aquele cara vai ter que se healar ainda Não tava fazendo gem Aquela mina provavelmente vai ter DS ainda Ok O cara já tá se entregando pro base, tá ligado? A mina levantou Não sei se ela usou um breakable Acho que não Acho que a Nia deve ter levantado ela E ainda seca Cara, se cê jogar machucado contra a Spirit Não vai dar bom, hein? Eu acho bom pra sair desse gem Cara O que que tu tem na cabeça, velho? De continuar no gem Sabendo que a Spirit tá logo ali embaixo Tu não tem mais DS Alguém vai ter que descer lá embaixo E eu vou dar um phase rápido lá pra baixo Ok, mais um gem É, já tem gente indo lá Vou dar um Coisa nesse Dwight Meu Deus Ela tá muito desesperada, cara Não dava nem tempo de eu dar a volta, cara Não dava nem tempo Toma Toma Nossa, eu achei muito que ela tinha voltado, cara O Strider me ferrou agora Vai ter DS ainda, velho Não sei Tem que ver se essa mina teve DS Eu espero que eu já tenha terminado Volta aqui em cima Ok Ok Eu acho que é GG essa partida aqui, né? Esse cara já morre Aqui tem um gancho Um do lado do outro É isso que eu preciso Tchau Nossa, tu não morre ainda, cara Como assim? Preciso tirar aquele Dwight do gem, velho Deixa eu dar pop no gem dele, vai Esquece Mano, eu tô metendo uma baita de uma pressão em cima deles Com chases rápidos E mesmo assim os caras tão metendo gem, cara Nas costas Vou dar uma ida aqui, cara Não era tu que eu queria, eu queria achar o Dwight Isso Você vai O que é isso, cara? O teu desce já terminou faz tempo, mana. Vem cá. Ele vai para uma jungle? Eu não quero uma jungle, tá ligado? Eu quero hit free, velho. Isso aqui que eu preciso, ó. Spirit para poder jogar, precisa disso daqui. Nossa, o cara campeou parlet contra o Spirit, velho. Eu preciso de mais um machucado. Toma. Ela vai lá e quer errar o outro cara? Eu não vou deixar. Ok. E metendo o gen aí, hein, mano Vale, girador Boa, pelo menos os dois morrem Tu tens unbreakable, mano Não sei se tu tem unbreakable, velho Pensei que eu vou reduzir esse gen aqui Tu tens Ok Tu tens DS ainda? Não Menos dois Doite, já vi Toma Precisava achar esse doite Pois eu quero ver se é um SWF esse daqui A mina caiu Exato Yes Opa, nice Dropa Ok, só vou fazer isso aqui Ok, espertinha Ok, vou sair dela Vou quebrar essa pallet aqui Sabia que você ia estar fazendo esse girador, Dwight Agora tu morreu, né Dwight Não, ele ainda chega aqui Tá, Bia Previsível Levantou ela Agora pra onde é que ela foi Ah, mano, tá muito chato esse jogo, cara É um esconde-esconde absurdo Ah, whatever, velho Mata logo esse maluco aqui Deu uma boa partida Não faço ideia de onde é que vai estar a hatch É, GG O cara pegou a hatch Não ia ficar prendendo esse jogo aqui E não esconde-esconde absurdo, mano Deixa eu ver se os caras estavam em grupo Só pra mim tirar uma Uma pulga atrás da orelha, velho Deixa eu ver qual é o nome dos caras Ice Tava com Ice Cream Tava com K Minoro Minoro parece que não Parece que era um trio, então É, e era um SWF fechado O Canepo tem o Minoro nos amigos Mano, contra o SWFzinho fechado Deu bom 32K basicamente Bombo mais forte de Spirit Ah, os caras jogavam muito bem A Nancy tá de parabéns, cara Ela conseguiu um Me jucar ali muito fácil, cara Tranquilo pra ela Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido Né, ó TS, DS Tinha dois DS só Então os caras beitaram Um armário ali, supá Isso é isso aí Não esquece de deixar o like Se possível comentário Um grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Falou, falou e eu Fui Tamo junto Tchau